A terceira sessão da Anacélia, tá? Ela vai contar, né? Todo esse problema que ela tava tendo, especialmente depois de 2016, que pegou o chikuncunha e como está hoje, tá? Conta aí o tempo item, quais são os problemas que você sempre te incomodou depois de 2016. Depois de 2016 eu fiquei com muita fadiga, mais tontura, né? Mais indisposta, tive depressão, muita ansiedade. De lá pra cá, o tratamento de gestão, o refluxo. Muda tudo, muda tudo, o refluxo. E você já teve a tontura desde criança, né? É, tontura eu sempre tive. Mas depois da chikuncunha piorou. E depois da que eu comecei, toda a terceira sessão, eu tive um episódio de tontura. Sim. E essa semana eu não tive. Quer dizer, basicamente passou vários dias e nada. Graças a Deus. E eu tô me sentindo assim mais tranquila, com os pensamentos mais em ordem, menos ansiosa, mais disposta. Tá. Eu acho... A memória. A memória tá... Começa a voltar normal. A cabeça tá melhorando. Melhorando, né? É, eu tava muito, muito, muito atrapalhada, sabe? Muito atrapalhada, sim. Eu sentia... Eu não lembrava de nada. Parece que eu tava todo desorganizado. E parece que eu tô, sabe, mais equilibrada. Sim, sim. É assim que eu tô me sentindo. Você vê que todo esse problema dela, né? Minus cinco especialistas. É. O que eu estou tentando mostrar pro pessoal, muitas vezes, o problema é energético. E quando o problema é energético, ele é integral. Você vê que todo o problema que ela citou até agora, o problema é só por causa de energia que não tava no lugar certo. Tava bloqueado, ou tava em desquilíbrio, tá? E de lá pra cá, já fez... Quanto tipo de tratamento que você tentou? Ah, já passei tudo. Ultimamente, eu passo no Rio Mato, né? O cardiologista, porque tem aquela coisa da ansiedade, o coração que disparava, que, graças a Deus, não tô tendo. O que que é mais, gente? Eu passo em tudo. A acupuntura. Eu passo em tudo. A acupuntura, o meu partido, é tudo. Você viu? Eu passo em tudo. Olha, isso aqui tá nos acompanhando. Procura ler, porque gravamos todo o processo, desde a primeira sessão, desde a terceira. Tá? E a Nascida está aqui comprovando o resultado. Melhorando muito. Tá? Então, tudo isso aqui. E não parou aí, tá? Porque quando depois ela vai melhorando, e eu já vou aconselhar pra ela começar depois a fazer o Tai Chi. Por quê? Melhorar é fácil. Difícil é manter. E é pra manter a melhoria, você precisa entender de energia. Então, ela tá indo muito bem, tá? E precisa continuar acompanhando e você vai ver o resultado, como ela tá. Tá? Então...